Mas agora vamos falar de uma novidade no mundo da moda. É o aluguel de roupas de grife entre amigas. Confira! Hoje o Destaque Empresarial veio mostrar uma novidade no mundo da moda. É o aluguel de roupas de grife entre amigas. E você aí de casa já deve fazer isso com as suas próprias amigas quando acha que não tem roupa na hora de sair. Mas a blogueira Rayane Veloso fez disso seu próprio negócio e criou o My Closet. Olá Rayana, tudo bom? Tudo! Conta pra gente como que surgiu a ideia do My Closet também. O que é isso? O My Closet é basicamente um espaço de aluguel de roupas de festa. Mas ele foge do convencional justamente por serem roupas de grife e as próprias pessoas, os próprios clientes poderem disponibilizar os seus vestidos para o aluguel. Então é uma forma de você ter o retorno de um investimento feito. Principalmente mulher, né? Que vive investindo em roupas caras pra usar somente uma vez. Ninguém quer repetir porque são os mesmos eventos, os mesmos amigos e as mesmas fotos. Então eu brinco que o My Closet é o guarda-roupa dos sonhos de qualquer mulher. Você começou com roupas só de festas e hoje o sucesso é tanto que você já estendeu e tem roupa até de balada. Tem roupa de balada também. Isso surgiu de uma ideia de uma cliente. Ela me perguntou, poxa, essas roupas você não tem nenhuma roupa pré-balada. Eu queria comprar uma, mas só vou usar uma vez. E eu acabei estendendo e hoje no My Closet a gente tem diversos vestidos de marcas famosas como Patice Bonaldi, Arthur Calimã, Walter Rodrigues, Reinaldo Lourenço. E de todos os estilos também, todos os tamanhos. A Yana, o vestido me chamou muita atenção. Ele até apareceu no Oscar, não é mesmo? Foi, o vestido foi usado no Oscar. Ele saiu até na revista Vogue do mês passado. E a gente tem ele aqui no Closet. Ele é um vestido que nunca foi usado, na verdade. Ele é excelente para formandas, para madrinhas de festas mais sofisticadas. É um vestido bem delicado, todo bordado de pedrarias, paetês e mini pérolas. E o valor desses aluguéis, ele é acessível, ele está dentro aí do mercado que todo mundo pratica, porque afinal, você não está alugando um vestido qualquer, você está alugando um vestido de grife. Com certeza. Mas a gente tem preços super acessíveis. Os preços dos curtos têm vestido de 50 a mil reais. Então tem para todos os gostos, todos os bolsos. E gostaram dessa novidade? Então se você tem alguma festa em vista e ainda não tem uma roupa, é só procurar o My Closet com dois T's no Facebook e alugar uma roupa de grife entre amigas. E claro, eu não poderia encerrar essa matéria a não ser com um desfile divertido entre amigas.